Você consegue deixar o like antes que o Bloom me pegue? Conseguiu? Inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo. Nova atualização do Rainbow Friends Capítulo 2. Está próxima. Será que teremos, dessa vez, a data de lançamento? Veja agora as novidades. Se curtir, inscreva-se para mais. Hoje eu quero mostrar pra você, galera. Na verdade, eu não vou mostrar aqui, não. Vou mostrar lá, porque na parte onde eu tinha mostrado da última vez, pra ver se teve alguma diferença de lá pra cá, tá ligado? E ver se apareceu algum spoiler novo ou algum item que nós não tínhamos visto lá. Vamos lá agora. Aí, galera, entramos aqui. Esse aqui é o site que eu tinha mostrado pra vocês da última vez, onde você consegue ver como está o desenvolvimento aqui do jogo. Deixa eu dar até o F5 já pra dar atualizado, pra mostrar melhor. Depois eu vou jogar uma partida de Rainbow Friends que vai ter porque eu não jogo. Deixa eu ver aqui. Mano, aqui eu tinha visto, galera, o pico de players na semana, tá vendo? Acho que dia 5. Que dia que foi dia 5? Tinha 52 mil pessoas. Soa, mano. Ó, aqui dia de semana fica com 25, 27 mil, normal. Eu vou pra parte das places aqui, ó. Foi atualizado o capítulo 2 a 16 horas. Ó, que tá aqui, ó. E tá 130 pessoas aqui. A última vez que foi atualizado o capítulo 1 foi a 2 meses, mano. Aí tem um mapa do capítulo 1, que eu acho que é esse aqui. Esse Map and the Line C1. Aí tem o C1 Update Testing, que é só um sistema de update, que foi atualizado há 2 dias. Não sei se esse aqui tem ligação com o capítulo 1, mas eu acho que tem tudo a ver um com o outro. O lobby mudou também, ó. Tá vendo o sistema de lobby aqui. O Game Map, eu acho que não alterou nada, porque se isso aqui mudasse, eles iam mostrar alguma coisa, né? No jogo lá. Aqui, ó. Deixa eu dar um bisu. Mano, a última vez que eu trouxe pra vocês tinha C19 visitas, mano. Agora tem C30. Então, não sei se é o pico é de uma pessoa ou duas pessoas entrando pra teste. Três, ó. Três pessoas, tá vendo? Três. Aqui tem uma. Aqui tem uma pessoa que tem a permissão que entra às vezes, ó. Aqui, ó. Só pode ver como que tá. Aqui uma. Aqui. Menos uma? Como que foi menos uma? Deve ser aquela vez quando tinha caído, né? E aqui, ó. Novas visitas. Dia 23 de janeiro foi oito pessoas, mano. Nas últimas atualizações foi quanto, mano? Nas últimas updates, ó. Esse aqui eu acho que é só... Quando entra oito pessoas, galera, eu acho que é um sistema de teste. Quando ele vai fazer, ver como que tá o capítulo 2. Pra corrigir bug e tudo mais, tá ligado? Fora isso, eu acho que os outros estão mais envolvidos aqui, ó. Tá vendo? Pelo que eu tinha visto, isso aqui foi criado há seis meses. Então, faz seis meses que eles estão criando. Eu pensei que já ia lançar depois de seis meses, tá ligado? Meio que já pra todo mundo. Mano, quantas pessoas que podem entrar no capítulo 1? Só pra dar uma noção aqui. Deixa eu ver aqui. Por que ali tá 50 no capítulo 2? Ah, não. É 50 mesmo. O próximo player seria a divisão de lobby. 50 pessoas? É, no lobby, na verdade, sempre tem gente pra caramba. Aqui não seria o máximo de players no jogo, né? Porque eu pensei que eles iam aumentar de... Acho que quantas pessoas são 15? De 15 pra 50, gente pra arregaçar. Aqui, deixa eu dar um bisu aqui, galera. Rapidão. Aqui no capítulo 1, mano. Deixa eu ver se eu tenho isso com spoiler. Foi criado há mais de um ano, ó. Foi criado dia 2 de 21. Eita! Olha a referência aqui, galera. Tá vendo, ó? Eu tô pensando que ele completou um ano no desenvolvimento do capítulo 2. Mas vai completar um ano do capítulo 1? Dia 21, mano. Daqui a 11 dias, ó. Daqui a 11 dias, mano. Esse aqui é o capítulo 1. Deixa eu ver o capítulo 2. Esse aqui foi criado dia 8, dia 20... Mês 8. Ah, faz... É... É. Seis meses, mais ou menos, ó. Foi criado dia 26. 26 pra seis meses. Agora, a criação do Rainbow Friends foi quando? Aqui tem... Ah lá, tá vendo? A criação dele foi do dia 11... Do 13 de 2021. Então, há dois anos atrás. Mais ou menos. Não, é. Final do ano, um ano e pouco. Não chega a ser dois anos. Justamente porque o final do ano é no começo de 2023. Então, é um ano e dois meses, mais ou menos. Só pra... Jogando alto, assim, a estatística de criação do capítulo 1. Esse aqui, então, tem... Tem seis meses. Mais... O capítulo 1. Eu tô tentando calcular pra ver... Se tem uma noção de como vai. De 2 e 21. Foi lançado há um... Daqui a 11 dias. Vai ser um ano que foi lançado. Cara, imagina que há 12 dias lança o capítulo 2, galera. Justamente não dá certinho. Um ano de criação normal, mais um ano... Mas, não é. A criação dele. Aí lançou depois de um ano. O capítulo 1. Aí o capítulo 2, depois de um ano. Vocês entenderam, né? Cada ano lança um capítulo. Cara, seria interessante desse jeito, né? Porque eu tô ansioso pra caramba. E essa aqui, acho que são todas as novidades. Aqui são os picos de player normal. Do capítulo 1. Olha a diferença do pico de capítulo 1 e do capítulo 2, ó. Mano, teve um pico. Nossa, 207 mil, mano. Olha que doideira. Esse aqui é por dia, na verdade, ó. Por dia os caras tem... Logicamente que aqui é um pico, ó. 10 milhões, mano. Em um dia. Olha que doideira. Aí, logicamente que tá caindo. Porque o povo tá esperando o capítulo 2. Porque não tem muita coisa pra você fazer no capítulo 1. Justamente para o capítulo 2, ó. Aqui só visita. Uma coisa... Ah, esse aqui, na verdade, é o geralzão. Porque ele poderia ver na sistema de lobby também. As visitas que tem aqui. Ó, deixa eu voltar ali. Place. E aqui. Cara, torcendo muito. Vamos lá, galera. 11 dias pra lançar isso aqui. Vamos torcer pra que os caras sejam... O mais exato possível essa fragmente games consigam lançar o capítulo 2. Até que, enfim, né. O único site que mostra as estatísticas, na verdade, é isso aqui. Vamos entrar lá pra ver se tem alguma modificação no jogo agora, né. Pelo que eu tô vendo aqui, eu acho que não teve tanto... Teve um update há dois dias, né. No sistema do jogo. Deixa eu dar um bizu. É, aqui, ó. Tá vendo? O C1 Update Testing foi dois dias que modificou alguma coisa. Aqui... Na verdade, esse aqui é do capítulo 2, né. Olha o capítulo... Ah, não. Esse aqui é do Rainbow Friends, na verdade. Aqui, capítulo 1. Foi atualizado dois meses. O capítulo 1. O Game Map é nove meses. O Map C1, que seria esses aqui. Seria... Foi há dois dias. Esse aqui foi há dois. Vamos lá ver como que se mudou alguma coisa e o que tem de novo. Aí, galera, eu entrei aqui. Deixa eu dar um bizu, mano. No shopping, na loja, eles poderiam adicionar tanta caixa nova, mas só tem as caixas antigas aqui. Essas aqui tudo já tem. Vamos entrar numa partida aqui. Deixa eu dar um bizu. Inventário. Eu tô com o dado lendário. É, eu gosto desse aqui. Ou o pneu. Dá o lendário, o pneu. Vai ficar com o dado lendário mesmo, que eu paguei caro pra essa bichinha, porque foi caro pra caramba. Não tenho de maior qualidade e mostrar sangue. Ah, tá. Isso aqui é quando o bicho pega. A versão do Rainbow Friends, galera, é a versão 1.0.71L. Isso aqui é uma coisa que eu não tinha percebido, mano. Já tem até um... No próximo vídeo, quando eu for trazer pra vocês, eu vejo qual versão que tá isso aqui, se mudou alguma coisa de uma pra outra. Tá ligado? Dá pra ter uma noção. Só o ruim do Rainbow Friends também é que eles não têm change log do que mudou, tá ligado? Você só sabe que mudou alguma coisa no mapa, só que você não sabe exatamente o que foi. Você só fala, mudou alguma coisa aí. Tente achar o que que é. É, são 15 pessoas. No lobby ali, são 50 por pessoa. 50 por lobby. E dá pra você ter uma noção. Olha, o lendário aqui tá 1.600, mas não compensa não esse tijolinho aqui, sei lá, que investigue isso aqui. Isso aqui é uma peça de Lego, na verdade, né? Aí tem um Rainbow aqui. Eu tô com 18.000, mano. Eu tô guardando isso aqui, galera. Porque o meu dinheiro desse jogo eu tô guardando. Justamente por causa do capítulo 2, mano. Porque eu tenho certeza que vai vir caixas novas, né? Se não vir também, tá capeta. Oxe, tem dois patos no meu time. O que que tem dois patos aqui, mano? Você pode... O quê? Configurar... Por que que tem uma setinha falando... Oxe, o que é isso? Você sempre pode mudar essa configuração mais tarde. Por que que tem uma seta aqui, mano? Olha lá, vocês tão vendo isso que eu tô vendo? Eu tô ficando maluco. Tem uma mensagem do lado esquerdo aqui em configuração, ó. O que é isso? Olha lá, ó. Ele não quer sair, não, ó. Que espécie de mensagem que é essa? Olha o cara pedindo ajuda. Por que que ele tá pedindo ajuda? Entendi, vamos lá. Deve ser a pessoa que nunca jogou o jogo, né? O povo tem um pouco de medo nesse jogo aqui. Mano, essa mensagem não vai sair da tela, não? Olha que doideira, mano. Vamos lá. Vamos ver se eu sei jogar... Ah, galera, a mensagem tá linda. Será que isso é só pra mim que tá parecendo a sacanagem aí? Vamos pegar aqui. Na direita tem? Tem dois na direita. Aí o Neném pegando o fogo vai pegar aqui, ali. O Blue vai aparecer na direita ali, ó. Já vazou. Aqui tem mais uma. Aqui. Eu vou seguir o Blue. O Blue subiu? Subiu. Ele não volta quando ele tá subindo a escada, galera. Eu acho, pelo menos, né? Olha, ele foi reto. Ele foi reto ou virou? Ah, não. Ali, eu acho que ele tá voltando pra cá, já, ó. Ele tá aqui atrás da porta, ó. Ah, falei? Eu peguei nove. Voltou uma caixa, só. Pegou uma caixa, ó. A gente já... Ele foi pra aquele lado de lá mesmo, ó. Galera, essa mensagem não saiu da minha tela ainda, mano. Será que algum bug esse bicho sabe chega aqui? O que é isso, Blue? Sai de meu pé, chulé. É, agora ele vai correr atrás da menininha que tava ali, ó. Deixa eu entrar aqui na marcenaria. Não, já limpar a marcenaria, já. Pô, os caras foram rápido, mano. Falta três só. Já chegaram tudo, já, mano. Olha, já pegaram, pá. Agora foi a última parte lá embaixo. Se não pegaram aqui de baixo, tá... Não, já pegaram, já. É, é só entregar. Os caras estão aqui em cima, ó. É, eu já dei a volta, na verdade. Então só falta alguém entregar os últimos três. Deixa eu parar aqui. Não tem mais nada pra fazer. Tem cara andando ainda, mas... Olha lá, é um desses dois aí, daí tá com as caixas. Ô, ó, o pato. O pato foi. Tá com esse G aí, ó. Só pode. Cara, uma coisa engraçada, eu nunca tinha percebido. Olha aqui dentro do personagem, dentro da caixa, como que é. Eu sou careca, tô calvão, mano. Ó, meus braços daqui. Eu fico no modo em rar, ó. A perninha dobra. Não tinha percebido isso aqui, não, mano. Eu pensei que era essa caixa aqui, era fechada inteira. A mensagem que tá aparecendo aqui, ó. Você sempre pode mudar... Essa é a cofuração mais tarde. Ô, o pato entregou uma. Daqui a pouco vai aparecer a mensagem que esqueceram alguma. Deixa eu voltar pra ver. Não é possível. Esqueceram uma caixinha perdida no mapa aqui. Ó, tem uma pessoa ali em cima ainda. Ó, o blue daqui, ó. O que ele tá fazendo aqui em cima? O que tu queres? Cara, vamos... Já que daqui a pouco eles vão fazer mesmo. Tá atravessando essa parede aqui. O que tem que entrar nessa parede aqui? Não. Minha sorte... Ih, ó. Mano, a pessoa faleceu e... E acabou a fase. Espero que o... Passou muito rápido. Agora o nosso credíssimo green. Boladão. Nossa, tá com o zoinho, só. Tenho nem um, não tenho nenhum. Vai, teleponto cabeça, bicho fica. Ó. Descanse um pouco. Você vai precisar... É, uma pessoa só perdeu. Mano, tem duas pessoas com cara de pato. Não, uma pessoa do cara de pato. São duas, na verdade. Um pato amarelo e um pato... Eu quero uma roupinha de pato também. Olha que legalzinho. Ou é um pombo? Não, é um pato, pô. Bicho tá de pato. Ó, tem dois patos. Um com os dois patos. Um pato conversando com o outro pato, ó. Eu fico viajando esses negócios, Desses skins que os caras colocam no negócio, né? Viagem da bexiga. Parece que green está acordado. Green está acordado. Vou estar pedindo ajuda ainda. Ó, aqui tá as camas, pá. Mas não, uma pessoa só faleceu. E foi no último segundo ainda que ela faleceu, Porque os caras ficam moscando com o item, né? Vamos lá. Agora da ração do laranjinha. Ó, você tá guardando... Anda muito cuidado comigo, menininho. É, me roubou ainda. Roubou a minha raçãozinha ainda. Tem uma aqui. Ó, o Blue vai aparecer ali, ó. Ele viu a menininha. Ele não me viu, mas viu a menininha. E a menininha colocou a caixa. É, não sei onde ele tá. Só porque eu falei, não sei onde ele tá. Ele tá aqui, ó. Vai dormir, Blue. Pegam na corrida. Pegam na corrida, meu parceiro. Pega nada. Pega aqui, sobe. Ele tá vindo atrás. Tá nada. Ou desistiu, ou veio outro pro outro lado. Ou ele tá vindo pelo meio aqui, ó. Ele tá vindo pelo teatro. Nada. O castelo tem uma. Tá. Pegou alguém. O Green pegou alguém. Pegou mais um. Oxe, o Green pegou os dois. Pegou três. Caramba, o Green fez a limpa. Pegam na corrida, Blue. Pegam na corrida. Ai, quase pegou na corrida mesmo. Só porque eu tava brincando ali, pô. Aqui. Desceu, fez a curva. Pegou mais um. Tá, cabexiga. O Green tá limpando a fase. Já consigo passar pela mão dele? A outra mão? Não vou nem tentar. Nossa, ele pegou um monte ali, mano. Será que a atualização que fizeram o negócio foi essa mensagem do meu lado ali que fica infinitamente e nunca mais sai? Cara, tem aqui e tem mais uma no meio aqui. Tem essa, essa e mais uma aqui, ó. Tem mais uma aqui? Não. Ué, eu fiz a volta, mano. E falta um monte. Então, a galera já pegaram, já. Já pegaram ela, já. Mas, galera. Eu só queria mostrar mais pra vocês sobre a atualização. Espero que aconteça depois de um ano. Já comemorando mais um ano do jogo. E lançar o capítulo 2 vai ser excelente. Curte o seu like. Fica um vídeo no seu canal. E até a próxima. Valeu, galera. E aí, pode... E aí...